Olá meus amados amigos do YouTube, tudo bem? Pessoal, estou passando rapidamente aqui só para dar essa notícia. Na descrição desse vídeo tem um link para você fazer o download desta apostila aqui. A apostila que na verdade se chama Cartilha de Prevenção ao Suicídio. Olha que legal, um trabalho feito pela FEB de valorização da vida. Pessoal, há muito tempo, desde 2017, eu ganhei este livro aqui. Dr. Neuri José Bottega me deu de presente este livro maravilhoso com essa dedicatória. E eu vim estudando o que se chama Crise Suicida. Sobre esse ato triste de tirar nossa própria vida, atentar contra si mesmo. E a FEB, com todo carinho, compilou as informações mais importantes. Todo livro é importante, mas é claro, difícil para hoje em dia, na correria, estudarmos e dedicarmos tanto tempo assim. Mas aqui está as melhores informações que eu quero que você tenha esse contato. Passe para frente. Você pode fazer o download e ver por PDF. Ou você pode fazer como eu fiz, imprimir a apostila e dar de presente, estudar você, ter sempre a mão. É uma apostila muito bonita, muito bem feita, pessoal. Olha que legal. Além das informações da ciência, tem informações da doutrina espírita, mensagens consoladoras, ensinamentos que vão nos ajudar demais a saber como se comportar diante de alguém que está dando suspeita de um comportamento de ideação suicida. Que triste que é isso, mas é reversível. Nós todos podemos nos curar, sair dessa onda de tristeza, de depressão profunda ou transtorno depressivo e não conseguir mais. Pessoal, entre tudo, eu quero chamar a atenção a alguns detalhes. Perguntas objetivas e respostas objetivas nós temos aqui. Por que precisamos falar do suicídio? O suicídio ainda é um tabu na sociedade. Olha que coisa importante. O conhecimento técnico-científico da temática do suicídio. O que é suicídio, tentativa de suicídio e comportamento suicida. Você vai entender, diferenciar isso, o que está acontecendo com seu filho, com seu pai, com seu irmão, mãe. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Pessoal, e o que eu acho mais importante, o que você não deve, o que você deve fazer mediante um quadro, mediante alguém que está com essa suspeita. Você não deve dizer algumas frases. Quais são elas? Você vai descobrir fazendo o download. E outra também aqui, pessoal. O que deve dizer para alguém que está passando por isso? Quais são os fatores, dois, em predisponentes e precipitantes? Então, tem uns fatores que são predisponentes, que praticamente você já traz com você. Você tem pela situação que você vive. E os fatores que são aqueles gatilhos, os precipitantes. Quais são eles? Faz o download que você vai saber. Está aqui, maravilhoso. Pessoal, não ganho nada com isso. Só a alegria de poder compartilhar esse material maravilhoso que a Feb fez com tanto carinho, com tanta seriedade para a gente, que está na descrição desse vídeo e no link. Você não precisa nem deixar like, mas faz o download que você vai gostar muito. E principalmente, está preparado para uma situação que pode aparecer na vida de qualquer um de nós. Lembrem-se que essas pessoas que se vão atentando contra si mesmos, são nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos. Somos nós mesmos. Não perca a oportunidade de fazer isso. Baixar por download, PDF ou imprimir. Eu acho que você deve imprimir. Fica muito mais gostoso de manusear. E ter sempre à mão essa maravilha, essa joia feita pela Feb. E que não custa nada nós divulgarmos. Envia no link, envia em link para as pessoas, no WhatsApp. Envia para todas as pessoas que você possa imaginar que vai ser útil. Até mesmo para quem está querendo ou está pensando em algo assim. Vai ser valioso aprender e aplicar isso em nossas vidas. Dado o recado feito a minha parte, desejo a todos vocês um ótimo setembro. Mas não só em setembro. Em todos os meses, esse olhar, esse foco na prevenção. Dessa que é a morte mais triste. Que é quando alguém desiste de viver. Quando alguém desiste de si mesmo. Um beijão a todos. Fiquem todos com Deus. Jesus nos abençoe. Vamos sempre em frente.